Saranisira, reino e esperança de cima e visita a sua santidade, Papa Francisco, mais Timor-Leste. Turma Itabarona Ramutu, que Saranisira Nelian. Turma Itabarona Ramutu, que Saranisira Nelian, que Saranisira Nelian, que Saranisira Nelian. Turma Itabarona Ramutu, que Saranisira Nelian, que Saranisira Nelian. Turma Itabarona Ramutu, que Saranisira Nelian. E a gente que tem que fazer a gente, que tem que ser um líder de Deus que tem que lutar para servir do povo. E aí, a gente tem que fazer a gente, que tem que fazer a gente. Eu sinto orgulho de vocês. Primeiro, o Papa Mãe, o Russo, a Tuita, a Amém, a Tindame, a Paz e o Itanharai. Os jovens gostam, o problema, o conflito, o fato em fato. E o momento importante do Papa Mãe visita-lhe. E o Brasil, o Temer, o Itanharai, o Itanharai, o Itanharai, o Inmacrani, a Católica, o Itanharai, o Minha Befeira, e o Mãe Roma. Então, oito, a confiança, o плохо, o Papa Mãe, o Russo. O Popolítico, o Irmã, o Limã, o Mãe, o Lívio, a Gobernante, o Partido Pesci, o Lívio, o Lívio, o Lívio, o Lívio, o Lívio e o Tiaraí, o Ilívio, o Itanharai, o Lívio, A esperança do Papa Mãe E aí O mundo não matou, mas o mundo não matou. Por isso, eu senti que o Senhor nos visitou aqui. Eu tenho esperança para que o Senhor nos visitou aqui. Nós temos uma unidade nacional, uma unidade entre os líderes e os cunais. E nós temos uma unidade, e nós temos uma unidade que desenvolvemos o trabalho. Mas eu venci, o Senhor nos visitou aqui, tem paz, harmonia. Nós temos uma unidade, e nós temos uma unidade que desenvolvemos o futuro. Eu sou um jovem, eu sinto muito feliz com a presença do Papa Francisco. Nós temos uma visita apostólica, mas uma visita para o povo de Timor. Nós temos uma visitação para o povo de Timor, e nós temos uma unidade e harmonia. Eu sou um jovem, eu sou um jovem, e nós temos uma visitação para o povo de Timor. Quando eu ac noble falo, nós temos uma办ção e um povo de Timor hoje amando o nosso povo, e devemos fazer todos os mesmos مت vor Alonehados. E nós temos um abraço muito foc продолжamos. Porém, nós temos uma unidade deitelm de cobertura, né? Nós temos um direito de�az colocar aqui. Obrigado.